Se você anda triste, sem potência, inibido, que as coisas não levantam mais, não anda mais do jeito que você esperava, meu amigo, se sua mulher tá lá e faz um carinho e você de repente não consegue mais retribuir aquele carinho porque as coisas não levantam, eu tenho aqui pra vocês o que há de melhor, produtos do laboratório japonês, o Shanshinkwan, que são produtos de muita categoria. Temos aqui, olha aqui, ó, pra mostrar pra vocês o migal do cachorro, que é tiriqueda, conhaque da alcatrão, São João da Barra, temos aqui o chá de catuava, cerveja preta, amendoim e o famoso caldinho de polvo, sem falar no mocotó, que é uma coisa de sustância, que é uma coisa de muita categoria. Meus produtos são muito garantidos, meus produtos são feitos raiz, de oitim, levanta até calçamento, meu irmão. E a coisa tão séria, essa questão anda na cabeça do povo brasileiro, o povo brasileiro cada vez mais com fome, cada vez mais triste, as coisas sem levantar, é tão sério que nós fizemos. Fizemos, contratamos uma televisão, só pra fazer um vídeo, aqui na cidade do Recife, pra mostrar que é coisa muito séria, e é isso que vocês vão ver agora. Vamos mostrar um vídeo sobre essas questões, depois vocês vão comprar o meu produto, porque eu sou camelô de primeira qualidade, viajando o Brasil, conversando diretamente com a população. Vamos mostrar um vídeo, o pessoal vê, faz favor. Já fui bom nisso. Pra mulher de hoje tudo é simbio, é normal, quando sai na rua faz o ono e passa mal, e vestido justo e lascadinho de lado, menino só quente deixa o cabra arrepiado. Mate o velho, mate o velho, mate o velho, mate o velho. Mate o velho, mate o velho, mate o velho. Pra você do coque, pra você do alto céu, pra você do alta bondade, ó aí ó. Tá bom, tá bom. Véinho também gosta. Dá um chamego aí pra gente. Legal, legal. TV Viva, a sua imagem, a gente tá ligado, tá direto, tá ao vivo, tá pra você. Tá como o diabo gosta, tá como o diabo gosta. O que você faz quando tá fraco, amigo? É procurar descansar. Toma uns caldos de mocotó. Gosta desse negócio, um chá de catuado. É bom. É bom, faz bem. Um ovinho de codorna, né? Faz bem também. Nada. Amendoinzinho. Ah, demais, melhor ainda. Só um minutinho, por favor. Diz que esse negócio de amendoim é bom pra levantar as coisas, é verdade, amigo? É alegria de velho? Depende do camarada. Às vezes não tem amendoim que dê jeito, mas... Não levanta nem com reza. Meu avô, meu avô Brivaldino, legal você estar presente nessa reportagem. Para você da mostardinha, para você da mangabeira, para você de muitas localidades que a TV Vista está chegando. Nosso abraço, nossa satisfação. Brivaldo, caçador de emoções, com mais um programa Língua de Trapo, emoção na rua, povão na rua, felicidade no ar, no ar da TV Viva. A sua imagem. Olha só, comendo amendoim. Alegria de velho. É, irmão. Comendo amendoim. Não, alegria de velho. Esse amendoim é pra quê? É pra fazer uma tentativazinha hoje à noite, não? Pra ver que dá uma tesãozinha. É, meu, né? Tá pensando hoje em cair na rua aí, ver se dá uma tesãozinha e ver se o negócio funciona? Ver se melhora as coisas, né? Aí levanta o moral. Negócio de medicamentos, essas coisas, isso, aquilo, tudo isso, sem ilusão. Caiu num certo, vamos pra idade, não tem mais jeito, essa besteira. É, criado com queijo e leite de vaca no interior. Isso é bom pra manter a sustância. É, cuscuz. Ah, diz que cuscuz é? É, carne e sol. Carne e sol. Carne e sol. Diz que bom também é um amendoimzinho, um conhaque de alcatrão, um São João da Barra. É, um amendoim é bom, é a casca, que a gente fica batendo ela assim e melhora só. Aí melhora. Se quiser levantar a moral, se quiser ficar mais potente, se quiser ficar mais feliz, pode tomar cachaça. Diga o nome de novo pra gente, é o que? É catuaba, é o que mais? É catuaba, semente de embira, jucarueira. Angico e erva doce. Olha aqui, eu acho que o senhor tá precisando de um golinho pelo menos. Tá precisando. Não, não. Precisa não. Precisa de quê? Precisa de quê? Conforto somente que tá faltando. Mas conforto de quê? Conforto material? Alimentação, alimentação que tá fraca. Alimentação. Nós somos um pé de ave. Nós somos um pé de ave. Se não comer, o galho não fica duro. Mas, e como murcha, murcha que... Olha aí, olha aí, olha aí. O brasileiro tem que comer mais. Por galho ficar duro, por galho ficar potente. Vamos fechando por aqui. Depois tem mais, a gente vai chamar agora os nossos comerciais. Compadre, tô falando agora pra você com a coragem que Deus sempre me deu. No correr dessa vida o tempo é meu, tenho a vida inteira pra aprender. Tenho o mundo inteiro pra correr e dizer a verdade, agora vou. Pra conversa fiada eu não estou. E pra casa não levo desacato. Chá de catuábia é um poderoso mato. Pra sua vida se encher de mais amor. Meu véio, se você anda cabisbaixo, sem vontade de viver, arriadão, tome o chá de caduába, o chá de caba macho. Se não tomar, que meu padrinho padeciso lhe ajude, meu véio, porque você vai roçar papeiro em carne. Boa tarde. Boa tarde. Vai muito bem? Bem. Vai bem. Mas tem saudade dos outros anos da sua vida ou a vida tá passando boa pro senhor? Passando boa. Tá passando boa, né? O senhor hoje em dia faz coisa que o senhor não fazia mais, não é? Ah, faço. Quais são essas coisas? Muita coisa. Diga aí uma pra gente, o que o senhor fazia que não faz mais? Corria, não posso mais correr. Corria e não corre mais? Sacar, não posso mais sacar. Namorava, mas ainda namora não? Não namora mais. Namora mais não? Não pode mais. Mas diga uma coisa, quando foi a última vez que o senhor namorou na vida, se lembra, não? Lembro não. Não se lembra da última? Não, não, não. Mas já faz o que? Negócio de 5 anos, 6 anos, 10 anos? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas sente saudade não, amigo? Sente saudade. Faz falta. Faz falta? Faz falta. Faz falta. E como é que o senhor faz pra sentir essa falta e continuar vivendo tão feliz e rindo assim? Aí o que eu vou fazer? Se o senhor não tiver que fazer. É morrendo em quê? É morrendo em olhar, né? É olhar somente se a gente for à vontade. Aí vamos pensar no que foi, não é isso? Só pensar, né? Só pensar. Amigo aqui continua firme e forte ainda, amigo? E apoio. Tô velho, mas tô te lindo. Ah, não acredito. Olha só, olha só. Olha só. E apoio. E apoio, vou devagar, mas vou. Porque aí a gente tem que levar a vida assim, né? Não vai só ficar pensando no que vem acontecendo. A gente tem que levar a vida brincando, que é pra poder brincar também. O que é isso? É porque a gente é velho. Diz que velho não tá com nada. Diz que velho tá acabado. Velho não pode dar. A senhora acha que velho não tá com nada no pedaço, não? Ah, mas diz. As moças ficam assim. Você acha que só porque a gente é velho a gente não tá com nada? Não, acho. Velho dá umas coisinhas boas ainda, não dá? Ah, isso eu não sei, não. Você nunca namorou com velho? Não. Quer experimentar? Não, nunca, jamais. Nunca? Com velho não? Não gosta de velhinho? Não. E a moça aí gosta de namorar com velhinho, não? Coroa. Coroa? Gosta de um coroinha? Um coroa assim, feito eu, já dá pra você ou não dá? Mais ou menos. Eu tô passado já, não? Não. Eu tô bom danado, ainda quer ver minha situação, ainda como é que é? Olha, olha, olha. Deixa uma olhadinha aqui pra cá, olha. Olha, olha, olha. Quando eu vejo uma menina bonita, olha. Eu enxergo e fico danado assim. Quer experimentar um velhinho? Você gosta de experimentar um velhinho de vez em quando, não? Não. Nunca experimenta? Não. Por quê? Tem preconceito contra velho, não? Não. O amigo aí acha que tem um momento que o velho não dá mais pra nada, amigo? O velho não tem esse negócio, não tem idade pra isso. O velho tá bom todo o tempo. Todo o tempo o velho tá bom, tá? O amigo aí ainda continua quente. É quente danado, ternino. Como se tivesse 18 anos, amigo? Não brinque, não. A senhora acha que velho não tá com nada? Lógico que não. Velho não tá com nada? Não. Por quê? Você não confia que o velho pode ainda dar umas caprichadas boas? É, lógico. Pode ou não pode? Pode. Você conhece um velhinho bom? Ainda não. Quer conhecer um velhinho quente? Acho que é você, né? É. Um depoimento rapidinho aqui do senhor. Um depoimento rápido aqui do senhor. Uma pessoa experiente no ar da TV Viva. TV Viva e o programa Língua de Trapo. Amigo, como é que é? Tá gostando da praia? Tô. Muito? Muito. Mas se lembra, quando o senhor vê aqui essas meninas passando, se lembra dos seus 18 anos? Mais. Tem saudade? Tem. Tem vontade de dar uns apertos nessas meninas todas? Não. Tem mais não? Acabou. Já passou a idade? Acabou. Já passou? Já. Mas sente saudade? Mais ou menos. Mais ou menos? Como é que o senhor trabalha essa saudade? Resolve numa boa? Ou fica às vezes muito triste porque não consegue? Numa boa. Cadê sua esposa? Eu tô presente, não é a esposa? Vamos chegar aqui, por favor. Dá uma chegadinha aqui. Vou, Bri Valdino, colocando a alegria no ar. Olha aí. Vocês ainda trocam os carinhos aí. Muito, 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 muito. Não tem idade pra essas coisas? Não tem. De jeito nenhum. A última vez fazem 10 anos. 10 anos já. Quer dizer, de lá pra cá, só olhando a vida passando, só sentindo, mas com muita experiência. Olha aí, tá chegando, engolindo a saliva. E nesses 10 anos de abstinência sexual, o senhor sente uma saudade grande disso? Ou isso não tem... Quando a gente chega dessa idade, não faz muita falta? Quem não sente, meu? Quem não sente? Ter passar aquele brote e a gente ficar com a barba caindo. Mas é isso, meu amigo. Força na vida, força na vida. Tomara que você ainda encontre um brote bonito, que possa dar uma saculejada legal nesse carnaval. Pintar o maior brote pra você, meu amigo. São os votos da TV Viva. TV Viva, sua imagem, Brivaldo. Eu agora vou chamar os comerciais, Brivaldo. Vou chamar os nossos comerciais pra gente continuar o programa depois. TV Viva, a sua imagem. Muito obrigado. Muito obrigado. E sabe por que japonês come sempre com um pauzinho pendulinho? É porque japonês é esperto. Japonês usa sempre pumada japonesa, não? Pumada japonesa é da cá. E onigombo. Legal, legal. Aí foi. Aí você tava lá, como foi? Casualmente como? Casualmente, assim, eu não tava querendo mesmo, né? Ia lá insistindo, insistindo. Aí subiu e depois, uuuh, aí o meu brocha. Aí quando arreou não tinha mais jeito. Aí eu não tinha mais jeito. Eu digo, ela deixa pra lá. Isso aí fica pra outra oportunidade. É por coisa que serve isso. Porque o homem parece que tem função de sempre tá com o negócio pra cima. Sempre tem que... E não é, né? O homem também brocha, né? Tranquilo. Tranquilo. O amigo aí já brochou muitas vezes, não? Nunca brochou, amigo? Ah, amigo, como é que é? Já brochou, amigo? Não, senhor, não. Nunca brochou? Não, não. Sempre tá firme e forte? Firme, firme. E quando brochar a primeira vez, como é que vai ser? Vai ser uma coisa triste da sua vida, amigo? Não, por que triste? O amigo aqui já brochou, irmão? Brochou não, deve ler, velho. Já brochou, amigo? Não, meu amigo, deve ler. Você, você, eu acho que você já brochou e não tem coragem de dizer, não? Não, não, eu brochei de jeito nenhum, velho. Tá começando de jeito nenhum. Você acha que brochar é uma coisa muito ruim pros homens? Eu não sei o que, eu não sei nem o que é. Brochar quando a gente quer, 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 mas ele não quer, não quer, não quer, não quer. Aí tá difícil. É a sua namorada, não? É a minha esposa. É a sua esposa? Como é, ele não decepciona? Não, tudo bem. Tá firme e forte mesmo? Firme e forte. Olha, eu não acredito. Quantos anos o amigo tem? 45. 45 anos, há quanto tempo tá casado, amigo, com ela? Ah, 15. 15 anos de casado. E nunca, nunca, nunca deu uma brochadinha. Diga, olha nos meus olhos e diga de verdade, amigo, nunca brochou? Nunca brochei. O senhor é capaz de se virar pra TV viva e confessar isso aí pras câmaras de televisão? Diga em bom tom, eu nunca brochei. Quero ver você dizer com coragem agora. Nunca brochei. Rapaz. Ih, de maria, meu irmão, como é que é? E um dia depois de carregar essa porra pesada pra cima e pra baixo, ainda tem vontade de dar um azinho ou não aguenta mais? Meu irmão, depois que eu tomar um banho, que fazer a mente, que tomar uma ceba, eu furo até mais horas, eu furo até você. Eita gota, quer dizer, basta um banho, uma ceba e o negócio fica novo. Tem uma coisa na ideia, fica muito à vontade. Fica novo mesmo? Tem uma coisa, o cara fica muito à vontade e dá muita força ao homem, tá ligado? Embora que depois, no outro dia, eu tô fraco tremendo pedindo um hambúrguer, meu. Sempre chego. Nunca deixou de conseguir? Nunca deixei. Tem mulher que reclama, por exemplo, de veinho, tem mulher que não gosta muito, diz que o veio vai sempre naquela bem-embreagem, o negócio... Ah, mas eu não sou esses veios que nem o senhor pensa, não. Você é veio firme? Demais. Nunca decepcionou. Não. Ainda chega lá mesmo. Demais até. Legal. O negócio, quando vê uma menina bonita e tal, 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 tal. O bolo tava fechado, todo mundo não vê. O negócio tava... Tu não é contente assim ainda? Tem certeza? Tu acredita, negão. Olha, me dê uma coisa. Tu tá com esse banquinho aqui, mas esse banquinho é pra descansar ou é pra... Pra vender, pra arrumar. Pra vender. Mas me dê uma coisa, se chegar um garoto agora e dizer assim, ó meu velho, eu quero ter uma transação com você e você me dá o banco. É comigo mesmo. Tem certeza que levanta? E se não levanta? Vai ficar no banco? Só e você experimenta. Meu velho já tem 70, nunca usou a medicina. Na plantação ele encontra a sua melhor vitamina. É forte igualmente um toro, mas de ninguém acredita. Se as garotas bobearam... Você tem medo, por exemplo, que o tempo vai passando e você perca essa vontade de namorar, que a coisa fique meio mole, não? Não, isso aí, Dinho, a tesão só muda. O que é que adianta mesmo? É um bom carinho? Uma boa companheira, isso é importante. Tá certo? Quer dizer, o senhor não se assusta? Não, não, não. Acha que daqui a 20 anos vai estar aí? Eu estou mesmo, não afeta. O complexo é quem elimina as pessoas. Depende da cabeça de cada um. Do velhinho? Mas qual cabeça? Acho que é a sua. Não tem quem. Olha, eu acho que são fases que você passa, né? Com o tempo você vai, talvez, se acostumando e acaba você convivendo com a pessoa que você gosta e tal. Eu acho mais ou menos por aí. Não parou em nada? Não, não. A vida não para? Meu filho, eu estou com 55, meu filho. Quando você chegar lá, você vai ver que não é como você pensa. Ainda tem muito tempo pela frente? É, e verás. Mas quando você chegar aos 80, que é o que o senhor imagina? É outro caso. Aí só quando chegar que eu vou dizer. Mas não tem medo disso? Não, não. Aceito com naturalidade. O que o velhinho tem que o jovem não tem? Tudo. Diz que velho é feito gato de armazém, dorme em cima do saco. Você acredita nisso ou não? Não. Velho, você conhece uns velhos bons? Vem que na hora, ó, não nega a fã. Conhece uns velhos bons? Conhece mesmo na sua vida? Já viveu com um velhinho para saber que ele é bom? Não. Vai viver isso aí, Brivaldo. Você vai seguindo por aí, Brivaldo, que eu vou caminhar daqui um pouco, um pronto, depois a gente se encontra, montar uma oportunidade. Vamos conversando, que a gente vai aqui caminhando, vai levando o pessoal que está andando por aí, e a gente vai levando por aqui. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho, o remédio é capinoso. Aí é pra machucar, minha gente. Capricha, minha filha. Nem ovo de codorna, catuaba ou de borna, não tem rei de não, não tem rei de não. Amigo rei, pra você tem rei de não. Amigo rei, pra você tem rei de não. Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que aprova, mas a prática desmentiu. O doutor disse que o problema é psicológico, não é nada, é fisiológico, ele até me garantiu. Não se iluda, amigo, verba dessa não, essa tarde droga nova, nunca posta de ilusão. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo rei, o remédio é capinoso. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo rei, o remédio é capinoso.